Esse é o DJ Bill, caralho só lança as beba Piu-in, tic-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tic-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é fudeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Piuí, tic-tac, novinha fica à vontade Senta, senta gostosinho na camiseta de chocolate Piuí, tic-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar brava Encontro de MCs, pode copiar Piuí, tic-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Biu-in, tic tac, novinha fica vontade Pode sentar custozinho na camisinha de chocolate Biu-in, tic tac, novinha fica vontade Pode sentar custozinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é foder que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha tu é futeca, gosta de uma sacarragem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Piu e tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta, gostosinho na cabezinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar, gostosinho na cabezinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar barba Encontro de MCs, pode copiar